Quando era miúda Tenho no peito guardado O tempo lá foi passando E com ele eu fui crescendo Acordado vivo sonhando Tudo aquilo que estou vendo Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o brilho Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o brilho O lugar que o campo deixei Quando fui para militar Saindo de lá me casei E para a cidade fui morar Passo as férias no campo Recordando o brilho Cheio de saudades Canto Esta canção que escrevi Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o brilho Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o brilho 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 Ai que saudade Ai que saudade De ouvir cantar o brilho Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o brilho Ai que saudade Eu tenho de tudo aquilo Ai que saudade De ouvir cantar o grito